Pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal, vamos lá galera, mais um tutorial de armas do Monster Hunter 4 Ultimate, dessa vez eu vou mostrar pra vocês o tutorial aqui da Dual Blades, né, vou tentar passar aí tudo que eu sei, né galera, todas as informações aí sobre a Dual Blades, eu posso até me esquecer talvez de algum detalhe ou outro, mas se vocês perceberem aí eu conto com a ajuda de vocês aí nos comentários. Mas vamos lá galera, vamos partir aqui, eu já tô com a Quest Pega, estou aqui com a Dual Blades e a armadura do Lagueacros, né, apenas pra mostrar aí, né, nada mais, porque na Quest que a gente vai aqui, a gente vai começar com o equipamento inicial, né. Então vamos lá. Opa, agora quem vai ajudar a gente aí é o Ace Commander, galera, então vamos lá. Então você quer que eu te ensine sobre a arte de Dual Blades? Muito bem, ela é, afinal de contas, uma arma que eu gosto muito. Vamos lá. Lição 1. Dual Blades são instrumentos de estonteante velocidade e deslumbrante versatilidade. O Demon Mode nos permite sacrificar estamina em troca de grande poder e mais ataques. Interessante, né, realmente ela é uma arma muito rápida, galera. Porém, a lâmina perde fio muito rapidamente. Você vai perceber que elas podem consumir Whetstone como um felino fominha consome felvine, né, que é a planta favorita ali dos feline, né. Pra quem lembra aí, se você tem felvine na sua bag, os felines não roubam os outros itens, eles roubam felvine, né, que eles são muito viciados. Lição 2. Os controles básicos para Dual Blades. Escute bem. Vamos lá. Botão X é o ataque básico. O botão A é o ataque circular, né, o round slash ali, que seria algo como circular. E o botão R é o Demon Mode, né, no caso ligar e desligar ali o Demon Mode. Ataques de combo vêm fácil para quem utiliza as Dual Blades. Tente usar vários padrões de ataque com os botões X e A. Beleza, vamos lá então, galera. Lição 3. A habilidade única de Dual Blades, chamada Demon Mode, simplesmente pressiona o botão R para ativá-la. Bacana. Demon Mode aí é a habilidade principal aí, né, da... A gente tem que focar bastante nela. Vamos continuar aqui. Beleza. Enquanto no Demon Mode, ambos o seu poder de ataque e velocidades aumentarão, assim como o número de ataques que você pode executar. Então, além de aumentar ali a velocidade, né, e o poder, ele aumenta também a quantidade que a gente pode acertar. Bom, é meio óbvio, né, se aumenta a velocidade, aumenta a quantidade que a gente acerta. O ataque Blade Dance é especialmente potente. Tente pressionar os botões X e A juntos e veja por você mesmo. É, isso daí a gente faz quando tá no Demon Mode, né, galera. Você faz o Blade Dance. Você aperta lá o X e o A junto no Demon Mode e ele faz uma sequência de, acho que, 11 ataques muito fortes. Beleza. Mas lembre-se, a sua estamina vai diminuir gradualvelmente enquanto você está no Demon Mode. Quando acabar a estamina, o Demon Mode vai terminar bruscamente. É, quando acaba a estamina ali a gente sai do modo Demon Mode, né. Ah, vamos lá pra próxima lição. Ah, lição 4. Uma visão geral das táticas para um iniciante devoto ao uso da Dual Blades. Vamos lá ver, então. Faça combos de ataques com os botões X e A e fique sempre atento para escapar dos ataques com o botão B. Aqui no caso seria a esquiva, né. Vamos partir aqui. Quando a oportunidade se apresentar, entre no Demon Mode e faça o Blade Dance com os botões X e A, que é o ataque mais forte aí que tem, né, galera. Então, quando tiver uma chance, sempre utilizar esse ataque. Próxima. Finalmente, lição 5. Finalmente, lição 5. Técnicas avançadas para aqueles que pretendem masterizar a arma. Ou seja, aqueles que pretendem usar tudo que for necessário aí da arma, né. Ficar bom mesmo nela. Então, aí agora ele vai passar umas dicas avançadas. Vamos lá. Enquanto estiver no Demon Mode, cada ataque que você acertar no monstro vai encher a Demon Gauge. A Demon Gauge, galera, que é aquela barra que fica ali entre o nome ali, né. No meu caso ali é o nome Pancada, que tem o símbolo das armas. E aonde fala sobre a fiação da minha arma, que no caso a fiação ali é verde, né. Tem uma barra ali no meio e essa barra aí que vai encher, né. É dessa barra que ele tá falando. Se você conseguir encher essa barra completamente, você entrará no modo Arc Demon, no Arc Demon Mode, né. A gente vai entrar aí. Enquanto nesse modo, né, no Arc Demon Mode, a sua velocidade de ataque vai aumentar mais ainda e você pode fazer outras ações. Ah, então quando enche a barra a gente pode fazer outras ações também. É, vamos passar aqui pra frente. Mantenha a Demon Gauge sempre cheia para continuar no Arc Demon Mode e presencie o verdadeiro poder das Dual Blades. Ou seja, o nosso fundamento aí é encher a barra, né. Depois de encher a barra a gente tem que tentar continuar nesse modo, porque nesse modo a gente vai dar mais ataque, vai dar mais dano, né. É bem mais interessante. E com isso, a nossa lição é concluída. Se você acha que é muita informação para aprender de uma vez, você pode sempre encontrar um guia parecido no seu Hunter's Notes, né. Que você acessa ali apertando o botão Start, né, galera. O botão Start. Beleza, vamos ver aqui. Agora então, entre na arena e use isso que lhe ensinei, né, para caçar o Great Jag. E não me envergonhe no processo. Não me envergonhe no processo. Ele falou ali, não me envergonhe no processo. Tá de brincadeira, né, esse comando. Bom, vamos lá, vamos partir aqui então para os golpes iniciais, né, galera. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui então com os ataques. Primeiro vamos sacar a arma aqui apertando o X. Eu posso guardar ela com o Y, sacar apertando o X, vamos lá. Se eu apertar o X, eu dou esses dois ataques aqui, né, meio verticais aqui. Se eu apertar o X duas vezes... Opa, aqui eu apertei três vezes. Se eu apertar duas vezes, ele dá mais dois ataques. Então no caso aqui são quatro ataques, ó. Um, dois, três, quatro. Se eu apertar mais uma vez, três vezes o X, eu faço esse ataque, mais esse, e finalizo com três ataques. Por que três ataques? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então são três no final, né. Ele dá um ataque único e depois ele dá um outro ataque com as duas lâminas. Beleza, agora vamos partir aqui com os ataques com o botão A. Primeiro esse ataque meio horizontal aqui com o botão A, né. Corta para um lado e para o outro. Se eu apertar o botão A duas vezes, ele dá esses dois ataques aqui também, pulando ali, né, meio que na vertical. Vou fazer de novamente. Beleza. Esses são os ataques que a gente tem com o A. A gente pode mixar, né. Se, por exemplo, eu vou apertar aqui o X e depois o A. Olha lá. Ele já dá o primeiro ataque do X e cancela com A. Eu posso fazer isso também se eu apertar o X duas vezes e apertar o A. Se eu fazer o X três vezes e apertar o A também. E eu também posso fazer se eu apertar o A mais de uma vez, né. Por exemplo, uma, duas, três vezes o X, A e A novamente. Aí completamos o combo, né. A gente tem uma outra variação aqui que é a seguinte. A partir do momento que a gente faz qualquer combo com o X, aperta o A, a gente reseta o combo com o X. O que isso significa, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos bem pro outro lado da arena aqui que o meu personagem vai caminhar bastante. Eu vou fazer aqui um, dois, três com o X, aperto o A. Aí eu posso fazer isso aqui com o X e ficar apertando o X novamente. Eu posso fazer um loop infinito, ó. Tá vendo? X, 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 aperto o A. X de novo. E isso é um loop infinito, né. É um combo que você tem aí infinito. Ou seja, sempre que eu apertar aqui e apertar o X, Ó, apertar o A e apertar o X, ele dá esse LAN de ataque aqui, né. Que ele vai pra frente com as duas armas. Esse ataque eu posso fazer ele também, se eu tiver andando normalmente, apertar o X, ó. Ele também dá esse ataque aqui com as duas espadas pra frente, né. Ou se eu tiver com a espada já em mãos e eu simplesmente ficar parado e apertar aqui o... O X e o A, né. Ele também faz esse ataque aqui. Tem mais um ataque que a gente não viu. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois desse LAN de ataque aqui, se eu apertar o X, né. Ele dá esse ataque pra cima, né. Que é um ataque crescente aí, né. Eu posso fazer esse ataque crescente também, se eu tiver com as armas e esquivar. Completando aí uma possibilidade, né, pra eu continuar com os meus combos, ó. Aí se eu quiser esquivar, eu esquivo e continuo na sequência, né. Vamos lá, esquiva. Tá. Faz aquele combo. Dá o A só pra resetar o combo. Porque eu quero esquivar. Esquiva perto do X e começa tudo de novo, né. Então a Dual, ela é uma arma muito boa pra dar pressão. Como vocês podem ver, ela dá muito hit no monstro. É muito boa pra causar dano elemental. E também pra colocar status aí, como Poison, Paralisia e Sleep no monstro, né. E também o Blast, né, que tem aqui no 64 Ultimate. Bom, vamos lá partir então, galera, pro Demon Mode agora. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora o Demon Mode. O Demon Mode, você consegue entrar nele se você tiver com a arma sacada, primeiramente, né. Você aperta o R. E suas armas ficam vermelhas e ele ativa o Demon Mode. O que seria o Demon Mode? O Demon Mode, ele vai aumentar a velocidade, ele vai aumentar o poder dos meus ataques. E ele vai mudar um pouquinho a animação, né. Se a minha barra de estamina aqui está sendo consumida, né, quando eu ativo o Demon Mode. Se ela finalizar, ó, vocês viram que eu saio do Demon Mode, né. As armas deixam de ficar vermelhas, né. E eu perdendo ali o poder do Demon Mode. Outra maneira também de sair do Demon Mode, né. Da mesma forma que você entra com o R, você pode apertar o R pra sair. E tem outra maneira de você entrar no Demon Mode. Se você não tiver com as armas em punho, normalmente, você segura o R, que é o botão de correr, né. E você aperta o X e o A juntos. Então, automaticamente, a gente entra ali no Demon Mode. Deixa eu mostrar novamente. Aí, R mais X e A, né, entra no Demon Mode novamente. Então, vamos partir aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças que tem no Demon Mode, né. Primeiramente, como eu mostrei pra vocês, entrar no Demon Mode, né. Estando com a arma, entra no Demon Mode. Ou se não tiver com a arma, R, X e A. Pra entrar no Demon Mode. Quando a gente está no Demon Mode, nós temos... Quer dizer, quando a gente não está no Demon Mode, nós temos aqui a esquiva, né. Aquele... Nessa rolada aqui, ó. Né. Quando a gente está no Demon Mode, a esquiva, ela vira um dash, ó. Super rápido. Só que come uma bela quantidade de estamina, né. Então, é muito bom isso daí. Né, mas é bom utilizar quando você tiver um dash juicy ali, que impede o consumo da sua estamina. Então, você ativa o Demon Mode e você pode fazer bastante dash. Ou até numa luta que você vê que você está numa posição diferente. Você pode fazer isso, né. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o ataque do X no Demon Mode. Apertar uma vez o X, ele dá esse ataque aqui. É totalmente diferente, sem o Demon Mode, né. Vamos apertar novamente duas vezes o X. Ele completa com esse combo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês novamente. Uma vez o X. Duas vezes o X. Tá aí. Como vocês podem ver, totalmente diferente. Deixa eu mostrar como é que é sem o Demon Mode. Olha lá. Vocês podem ver que esse ataque final, na verdade, é como se fosse o primeiro, né. Ó. E aí, ele faz uma sequência final. Beleza. Agora, eu vou mostrar o ataque do A, né. Quando você está no Demon Mode. É apenas um ataque. Eu não tenho dois, né. Na verdade, eu só apertar ele uma vez, ele faz isso daí. E se eu apertar de novo, ele vai fazer a mesma coisa, né. Ele não tem uma sequência específica, né. São dois golpes pra cima aí na vertical. Mais um ataque que nós temos no modo normal, que nós não temos. Que ele está bem diferente aqui. Principalmente, o ataque mais forte que tem na Dual Sword. Que é se você apertar o X e o A. E faz essa sequência grande de ataques. Eu acho que são 11 ataques no total. E dão bastante dano, galera. Isso aqui é chamada da Demon Dance, né. É o famoso Demon Dance. Ele só pode ser utilizado quando você está no Demon Mode. Não pode ser utilizado de nenhuma outra forma. Vou ativar novamente. Esse aí é o Demon Dance. Certo. A Demon Dance, ela pode ser linkada no meio do combo também, né, galera. Por exemplo. Se eu estou no Demon Mode e eu aperto o X. Eu posso fazer a Demon Dance logo após. Se eu fizer o X e o X novamente. Eu posso fazer a Demon Dance no final. E se eu apertar uma vez o A e antes de fazer o segundo giro, eu também posso fazer a Demon Dance, né. Aliás, o golpe de A, ele também pode ser cancelado, né. Por exemplo. Vamos entrar no Demon Mode. Se eu apertar o A e logo em seguida apertar o R, ele cancela o segundo giro e sai do Demon Mode. Certo. Um dos golpes mais interessantes agora é que se eu apertar o A e depois apertar o X, ele faz esse golpe pra frente aí, dando um monte de golpe de uma vez, que é muito estiloso, né. E dá muito dano. E com ele, a gente também consegue resetar aquele combo que eu mostrei pra vocês. Vou fazer aquele inteiro. Deixa eu só esperar a barriga toda. Vamos lá. Cancelo. Aí eu posso fazer com o X. Dou o A, já cancelo com o X novamente. Terminou? A de novo. Cancelo com o X. E por aí vai, né. Você pode até mudar um pouquinho aqui a direção que você vai, ó. Conforme você vai fazendo o combo. Pode ver que minha barra acabou, mas mesmo que a barra acabando, eu posso continuar no combo se ele for um combo infinito, né. O Demon Mode aí, né. Já continua com o dano do Demon Mode. Bom, beleza. Nós temos também, esse ataque que a gente tem aqui, ó. Com a arma normal, que a gente esquiva e dá o Upslash, né. Também temos ele no Demon Mode, ó. Só que aí no caso eu dou o dash e dou o Upslash, né. E também inicia um combo, inicia aquela sequência que a gente pode fazer infinitamente. Pode ver que continua com a propriedade do Demon Mode, ó. Então é muito bom você utilizar isso daí, né. No meio da luta. Então, vamos partir aqui, galera, pro Great Jag, agora. Pra mim mostrar pra vocês os golpes ali que tem de pulo, né. E também o Arc Demon Mode. Vamos lá. Tá, o Great Jag já viu. Então eu vou mostrar rapidamente pra vocês. Se eu correr em direção à beirada e apertar o X, eu dou esse golpe simples, né. Vamos fazer novamente. Só que se eu tiver no Demon Mode e correr em direção à beirada, sozinho ele já faz esse ataque aqui, ó. Dá um monte de hit, como vocês podem ver, né. Vamos fazer novamente. Gente, é só apertar o X. Pera aí que eu não tenho estamina o suficiente. Vou esperar a estamina encher um pouquinho. Vamos lá. Ó, só correr em direção. E se eu correr em direção e apertar o X, eu dou essa finalização embaixo. E mesmo sendo uma finalização no chão, ainda dá dano de Mount, né. Vamos esperar a estamina encher aqui. O Great Jag vai atrapalhar, né, esse tutorial aqui. Quer participar também. Deixa eu ver a Ration aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar ele. Opa, pera aí, pera aí. Ativar aqui, pular e apertar o X. Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês, galera, o Art Demon Mode. Porque na verdade eu vou precisar aí do nosso amigo Great Jag para poder ativar esse modo. O que seria o Art Demon Mode? Nós temos uma barra ali, né. Quer ver, ó. Conforme eu vou bater, estou no Demon Mode, conforme eu bato no monstro, você pode ver que ele enche uma barra ali que fica bem acima do meu nome, né. Beleza. Entrei no modo Art Demon Mode, eu posso sair do modo Demon Mode. E eu ainda tenho algumas características do modo Demon Mode, né. Estando com essa barra cheia, né. Você pode ver que apareceu uma aura em volta do meu personagem, né. Uma aura vermelha. O que significa que eu estou no modo Art Demon, né. Se eu fizer o ataque normal, ó. Você pode ver que não alterou tanta coisa, né. Se eu fizer o... Esse aí é o ataque normal com X, no caso, né. Ó, eu tenho o dash do Demon Mode, ó. Ele continua aqui, hein. Essa é mais uma característica muito boa. Se eu esquivar, apertar o B, né. Só que se eu estiver sem a espada, ele vai fazer a rolar normal, né. Ele só funciona se eu estou com a arma. E ele tem esse ataque aqui também, que eu acabei mostrando sem querer, ó. Sai daí, ó. Olha como o dash é bom. Se eu aperto o X sem nenhuma arma, eu dou esse ataque aqui que dá um monte de hit à frente aí, que é bem bacana. Outra maneira é se eu estiver com a arma, né. E eu apertar simplesmente o X e o A. Ele vai fazer a mesma coisa, né. Ele não faz aí o Demon Dance, porque o Demon Dance é apenas no Demon Mode. Vamos lá, galera. Sabendo tudo isso, vamos finalizar aqui esse Grit Jague, né. Acho que eu já ensinei, acho que, todos os comandos. A ideia da luta é a gente manter a barra cheia, né. E assim que encher a barra, a gente sai do Demon Mode, né. E utiliza ali o Art Demon Mode, né. Beleza. Tamo com o Art Demon Mode, ó. Vamos sair e vamos aproveitar dele. Eu posso fazer aquela sequência também do... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu posso fazer aquela sequência infinita. Cancela com o A. Não vai fazer aquela sequência infinita, mas é claro que em direção ao monstro, né. Então vamos lá. No meio já cancelo pro Demon Mode. E o dano é muito grande. É, um detalhe, ó. Essa rabada não me derrubou. Quando eu estou no Demon Mode, eu tenho Armor. Significa, golpes fracos não vão me derrubar. No caso aqui, só se ele der aquela ombrada dele, que derrubaria. Um ataque também que eu estava esquecendo, é que quando a gente dá os ataques com o X, com o Art Demon Mode, eu posso finalizar ele apertando o X e o A. E eu dou uma espécie de... Ó, eu dou uma espécie de... Demon... É como se fosse o Demon Dance, só que menor, né. Ó, deixa eu mostrar pra vocês de novo. É, ó lá. É um ataque que... Ele come uma bela quantidade da barra ali do Art Demon Mode, né. Ele come muita quantidade, porém... A gente pode esquivar no meio dele, né. Vamos mexer a barra de novo. Acho que ele vai morrer já, né. Tá perto de morrer. Beleza, vamos sair aqui do módulo. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Ó lá, vamos finalizar. A gente não vai deixar. Vamos finalizar no vento, então. Ó, eu posso esquivar a qualquer hora. Quando eu começar isso... É como se fosse a Demon Dance, mas eu posso finalizar ele, né. Então vamos lá. Vamos finalizar esse Jag. Eu acho que já tinha tudo que... Tudo que eu precisava passar pra vocês já foi passado. Tá aí. É, um detalhe que vocês... Não sei se vocês perceberam ali no final, mas quando a gente está... Mesmo no Demon Mode, com a lâmina pouco afiada, ele não finaliza o Demon Dance, ó. Ela faz só uma parte da Demon Dance. Então afia a lâmina, esteja sempre com a lâmina afiada pra poder fazer ali o Demon Dance, né. Que ela tem Mind Design, se você tiver com a fiação mais alta. Ela não para a dança e ela também vai até o final e dá o dano completo. Bom, é isso, galera. É... No mais, a Dual Blades, ela vai mais do estilo de que o jogador quer fazer, né. Você pode... Pra fazer mais dano ali, eu recomendo ficar sempre no Art Demon Mode, que é esse último modo, né, com a barra carregada. Né, enchendo a barra ali aos poucos, quando você vai combando, esperando uma chance pra entrar novamente no Art Demon Mode, né. Espero que tenham gostado aí desse tutorial da Dual Blade, galera. Espero não ter confundido muito a cabeça de vocês, porque Dual Blade, ela é uma... Arma realmente muito... Bem complexa, né, mesmo sendo duas armas Dual, né. Ela é totalmente focalizada em ataque e ela é muito boa pra dano elemental e também aplicação de status, né. Bom, Hunters, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do tutorial da Dual Sword. Nos vemos aí no nosso próximo tutorial, que será o tutorial da Great Sword, que foi bastante pedido aí pelo pessoal. Nos vemos aí no próximo tutorial, então, galera. Falou! Fui! Fui!